Vem Senhor, vem-nos salvar Durante 10 dias a comunidade do bairro Treze Dela celebrou o festejo em honra Nossa Senhora das Graças e durante toda a festividade a comunidade vivenciou o tema Maria ensina-nos a ter sabedoria para educar na fé e no amor Sim, hoje a comunidade encerra o seu festejo Nossa Senhora das Graças que quer educar na fé e viver no amor e também o primeiro domingo do advento que nos coloca a serviço da vigilância, da gratuidade, da esperança sobretudo a esperançar nesses tempos difíceis que a comunidade consiga testemunhar através da intercessão de Maria se revistam de Cristo e de sua missão A última noite de liturgia teve a própria comunidade como animadores da celebração e a comunidade agradeceu a todos que colaboraram com a festa Sim, Suelen, é importante agradecer a nossa festa nós agradecemos aos colaboradores do leilão as equipes de liturgia, equipes de apoio a equipe de animação que vieram de outros bairros também a todos os celebrantes e principalmente a todos os romeiros e romeiras que vieram prestigiar essa festa maravilhosa de Nossa Senhora das Graças em louvor ao Jesus Cristo Ao fim da celebração foi feita uma belíssima homenagem a Nossa Senhora das Graças com a Coração da Santa Como de costume, ao final da missa houve venda de comidas típicas e momento de vivência fraterna Toda vida, fé grande Eu tenho muita fé dela Aí todos os anos a senhora vem e participa Todos os anos eu venho, todos os anos E não perdo não As graças divinas do meu amor Jesus Ave, ave, ave Maria